O Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, em parceria com a WLSA, lançou uma brochura com brincadeiras animadas que podem ser realizadas com as crianças em casa durante a pandemia da Covid-19. O objetivo é minimizar o impacto do isolamento e proporcionar aprendizagem para as crianças. Temos a SET, que é ZOT, nós brincamos, que é correr atrás de outra criança, a criança tocar e a criança que é tocada, portanto, capa ela depois perseguir as outras crianças e tentar tocar. Portanto, é uma brincadeira que também fizemos muito e acredito que muitos participantes também fizeram. Temos a brincadeira outra corrida de sacos, também que é muito divertida e podemos fazer em casa com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos. Temos a brincadeira, eu vou saltando algumas, temos a brincadeira 9, que é contando histórias, que é uma forma muito, acho que inteligente, divertida, de passarmos o conhecimento de que os nossos pais, os irmãos mais velhos, tinham de passar o conhecimento através de histórias, portanto, com os que não são verdadeiros, com os que eram verdadeiros, mas passarmos mensagens de amizade, de solidariedade, de igualdade, e até porque culturalmente nós usamos muito a questão que é com a palavra caringana, caringana ou a caringana, nem contamos, porque certos nossos avós faziam a volta da fogueira e contavam várias histórias, explicavam vários mitos, que nós não sabemos de onde é que vem, e hoje, então, era usado este espaço para fazer isso. Então, achamos que é o momento de, se calhar, rebuscarmos, voltarmos a contar as histórias de nossas crianças, histórias da alegria e histórias que possam contribuir para que elas de amanhã possam ser melhores. Com esta brochura, espera-se preencher o espaço deixado pela rádio e televisão no desenvolvimento do gosto pela leitura. As crianças não vão, as famílias já começam a ressentir as crianças estarem confinadas. Isso para dizer que essa brochura vem concluir para melhorar o bem-estar da criança montambicana e, por isso, aproveito, apelar, eu não sei se tem os colegas da comunicação social aqui, penso que cada um de nós estamos aqui presos e podemos ajudar a difundir mais, partilhar por mais pessoas essa brochura para que as famílias possam efetivamente usar. A inclusão das crianças com deficiência é prioridade para as próximas brochuras. Já estamos a refletir sobre isso, antes desta sessão estava a falar com a doutora Maria José Artur A nossa intenção mesmo é ter esta brochura legítima também em Embraer. Portanto, vamos fazer tudo por tudo e muito provavelmente vamos aproximar a TV Sur de outras sessões que nos possam ajudar a isso. E também lançamos aqui este desafio a todos nós que nos puderem ajudar para que a professora possa também chegar às crianças com necessidades educativas especiais. Então, eu não posso deixar de lado isto porque eu penso que este é o momento de dizer mais uma vez que nós temos que investir nas nossas crianças se nós quisermos construir uma democracia inclusiva e respeitadora da diversidade e da igualdade. Hoje nós falamos em crianças no plural, mas se calhar nós temos que começar a separar porque as condições são diferentes. Nós temos as crianças de sexo masculino, nós temos as crianças de sexo feminino. Assumam a brochura dizer que tanto o Rosco como a Wilsa estamos a fazer esforços de fazer a mesma brochura mas em língua de sinais e também ocupando outras pessoas que possam ter deficiência visual com, portanto, a linguagem Embraer. Então, vamos tentar fazer isso e vamos ver se conseguimos. Muito obrigada a todos. Esta é a primeira brochura lançada por esta rede e está disponível na internet.